Música 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 Vira só a sua vez! Vira só a sua vez! Sai daí! Sai do japonês! Sai do japonês! Sai do japonês! Continua lá Elisa! Vem cá agora! Vem cá agora! Vem cá! 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 Vem cá... Vem cá... Mos rá tá tudo Tranquilo... Aplam... Deb... Agora vai ficar um dançamento, vai pra ele, vai pra ele. Agora vai. Um, tá bom, tá bom. É! Os ministros, pra tranquilidade. Ó, bota, os ministros. A gente não tem a sua. Um, três, vem a sua. Um, dois, um... Opa! Vai, André! Agora, foi! Só que o corpo, essa é a sua mão do meu. Vai, 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 vai do meu! Tira a atenção, vai do meu! Tira a atenção! Não, não vai tirar a alma, uma, uma, uma! Tira a atenção! Eu não tiro a atenção! Tira a atenção! Cuidado com a sua mão, mas presta a sua mão! Vou tirar a mão, vou tirar a mão. Vai, vai! Vai, vai, vai! Tira a atenção, vai! Vai tirar a mão! Tira a atenção! Pesa, pega! Pesa do bolo! Pesa do bolo! Joga agora! Joga agora! Joga agora! Elis, não sobe a montada! Joga agora! Joga agora! Joelho do subacelo! Joga, André! Respira! Olha o braço! André, toma! Joga as mãos! Joga as mãos! Não vai tirando! Um, dois, três! Respira, André! Joga agora! Joga agora! Joga agora! Joelho do chão! Senta no peito dela! Joga agora! Joga agora! Joga agora! Joga agora! Joga agora! Respira! Joga agora! Joga agora! Vai! 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 Vira! Vai! Vira! 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 Administra! Administra! Andréia... Vamo ficar apagar agora! Vai com tudo isso! Amarela! Apagar! . 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 Você é foda, bora! Tira a garganta! Joga a garganta! Bora, Elisa! Só não se espira! A renda é sua! Valeu! A renda é sua! Não! Você não tem essa garra? A renda é sua! A renda é sua! A renda é sua! Não! 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 a e e e e e Legenda por Sônia Ruberti